O Alain Moreira, qual o impacto da reprovação da parte da chapa do Neto? Qual o peso dessa chapa no geral? Alain, deixa eu só explicar para vocês. Então é o seguinte, a chapa Liberdade Corintiana, que é a chapa do Neto, anunciou que vai ser contra, assim como o movimento Corinthians Grande também vai votar pela reprovação das contas de 19 e 20 e o orçamento de 21. Para quem não sabe, a conta de 19 fechou menos 195 milhões e a conta de 2020 fechou menos 123 milhões. Essas duas contas serão votadas nessa terça pelo Conselho Deliberativo. A Liberdade Corintiana, que é a chapa do Neto, vai votar contra, assim como o movimento Corinthians Grande. E tem outras duas chapas também. O Conselho Deliberativo hoje do Cori está rachado, ao meio. quatro chapinhas de 25 a favor da situação, quatro chapinhas contra a situação. Só que tem os vitalícios, 100, 120 vitalícios. Então, se as quatro chapas de oposição, por exemplo, votarem contra as quatro de situação, temos um empate. Apesar que uma das chapas aí de oposição também tem pessoas ali que agora estão fazendo parte da situação, naquela coisa política normal de clube. Então, vai para os vitalícios. Quem, basicamente, para vocês entenderem, vai definir o vitalício. Quatro votam a favor, quatro contra, claro. Dentro ali vai ter um outro fazendo o caminho contrário, mas eu estou dizendo mais ou menos o que a chapa foi eleita. Quatro de situação, quatro de oposição. Mas tem 100, 120 conselheiros vitalícios, somando ali os 330, 320 vitalícios. Então, vai depender muito de onde os vitalícios vão caminhar para aprovação ou não das contas, tá? Para vocês saberem mais ou menos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho